Salve galera, hoje a gente vai gravar tiktokers ou bala de bosta E é basicamente o seguinte, a gente não tem o nome pra brincadeira porque a gente acabou de inventar Mas a gente vai ter que escolher um tiktoker e vai ter um lado da bala E pode ser a bala boa ou a bala ruim, aí vocês vão entender Ó, é o seguinte, aqui tem a bala de bosta, aí eu vou pegar duas balas Foganole ou peixinho? Foganole? Como é foganole aí? Pasta de dente, mal bom Então eu vou pegar duas Vinibeck e o Vitor ou o Ailázaro e o Vicente? Eu acho que o Lázaro e o Vicente É coentro, mano? Larissa, Manuela ou Maísa? Maísa Elas nem é tiktoker, né? Mas tu nem é Pega Não tem como João, não tem como começar Não tem como Não tem como mesmo Refresca até o último gole É o sabor que te sacode Se tem tampico, tá trampolão É mais saúde na sua mão É o sabor da diversão E aí galera, se liga Comprei bala de bosta Por que bala de bosta? Porque vem umas balas muito boas dentro E outras tem sabor de bosta mesmo E eu vou dar sabor de bosta pra minha mãe E vou falar que a gente tem que divulgar a loja que enviou e tal Bora lá Tudo mentira Eu comprei Recebemos algumas balas da Juninho Imports Onde a gente agora é embaixador da loja dele, né? Estava feliz, mãe? Estava feliz A gente vai provar as balas E você já pode ter certeza que é muito boas Pode confiar, é muito boa Perfeita Tem um gostinho de... É muito boa Mano Muito boa Adora, mãe? Então pode confiar Que é muito boa O que você tem que falar, mãe? Sobre o sabor É uma delícia Comprem Como assim não é não, mãe? É não, João Mas tem que me encher E é isso Comprem que vale a pena É isso, galera Sigam a Juninho Imports aí Pode confiar 100% confiável A gente é embaixador Minha mãe adorou Eu adorei É isso, comprem Vale Ah, João Que diabo é isso, João Tem gosto de bosta, homem Juninho, tá doido É tudo do... Galera, vou chamar minha irmã Pra gravar agora E tudo que ela falar comigo Eu vou militar em cima dela E ela vai odiar isso Porque ela acha que só ela pode militar Então eu vou militar em tudo Tudo que ela falar Sério, hoje a gente vai fazer Um quiz de perguntas e respostas E quem errar Vai apanhar no final A gente vai ver uma consequência Pra pessoa, beleza? Tá, a Carol vai começar Ah, eu gostei de começar A gente vai fazer Mano, toda vez eu que tô começando agora Me dá isso Só porque eu sou homem É isso Hoje Não, eu acho que só porque eu sou homem Eu tenho que começar Hoje Não, eu não vejo graça nenhuma Ah, e quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral É Uma mulher eu poderia ter descobrido O que tem a ver? Qual é o animal mais pesado que tem? Como assim? Eu vou ter que ficar agora Selecionando por peso eles Eu chego Não, zoado Zoado, vai outra Qual a minha cor favorita? Racista de merda O que tem a ver? Pessoal, hoje a gente vai provar comidas asiáticas E bora ver a reação de cada um aqui E é isso, bora lá Qual você quer? Escolhe Esse Ah, eu acho que essa bala aqui é muito azeda, véi Bora lá Toma um Toma um Tem cheio de proteção de limpeza Puta que pariu Nossa Vai, 0 a 10 Dá uma nota 5 Eu dou nota 7 Eu gostei até Não, agora eu dou 7 Eu vou escolher esse Minha mãe escolheu esse Eu acabei de abrir aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe o que é isso? Pinto de cachorro Olha Tô zoando, tô zoando Não, não, não Falta de 0 a 10 0 1 Eu dou 1 também Eu rio Eu acho que tem que fritar Mas não é possível Não é como é cru Isso aqui é bala de canela Hum, parece ser bom Isso, parece ser bom Canela é bom É forte É gostoso Dá pra comer Que gostei Olha o velho Eu dou 8 Eu dou 7 Eu dou 7 também Eu dou 8